Tomar TV está hoje em direto da Quinta da Granja. Quinta é essa que vai abrir com o nosso preconceito. Vamos descobrir. Bem, isto é um espaço com 500 anos de história que estava nos últimos anos muito mal aproveitado. Sabendo desta oportunidade e visitando o espaço, imaginei um espaço para ser utilizado por muito mais pessoas para que Tomar pudesse conhecer, não só Tomar, a região centro. Em Portugal pudessem vir conhecer um palácio com 500 anos, pertencente à Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo me traz para os templários de antigamente. É uma conversão dos templários para a Ordem de Cristo. E que eu acredito que Portugal e o mundo vai querer nos vir conhecer aqui. E porquê Tomar? Bem, essa é uma pergunta que está no meu coração. Tomar é uma cidade que guiai-me profundamente. Uma cidade que, para mim, é a cidade pequena, mais bela de Portugal. Cheio de histórias, cheio de mistérios, cheio de riqueza. E que está, na minha opinião, tão mal desenvolvida. Espero com este projeto poder trazer mais energia, mais força, mais riqueza a Tomar. E quero colaborar com todas as pessoas que mantiveram a tomar vida ao longo destes anos. Para que consigamos fazer algo mesmo bom. Não se esqueça. Acompanhe todas as novidades na Tomar TV. E visite a Quinta da Granja. Até a próxima. E aí Obrigado.